Programa Viva Buntu Apoio Cultural Ubra Santa Maria Com cursos excelentes Cursos presenciais EAD Ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento Encrespando estética capilar A beleza é o bem estar dos seus cachos Avaliação, detox, revelador de cachos Nutricortes, transformação de cachos Você vai ficar linda Clínica Algo Mais Multiprofissional Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas Psicopedagogos, terapeutas ocupacionais Profissionais excelentes e comprometidos Para cuidar da sua saúde Programa Viva Buntu Um programa lindo da TV Santa Maria para você Um programa para que a gente possa interagir mais Para que você possa conhecer a nossa comunidade Saber quais são os homens e as mulheres negras Que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todos nós Afinal de contas, aonde estamos? O que pensamos? Como vivemos? Quais são os valores que essa comunidade negra Tanto prestigia, tanto quer que seja evidenciado? Você sabe como é importante para nós a sua presença A sua participação Porque afinal de contas, aqui você tem histórias de vida Aqui você tem conhecimento Aqui você tem produção do saber E a produção a partir das vivências dessa comunidade Então seja sempre muito bem-vindo É muito bem-vindo E hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos meus pares E eu fico pensando assim Como é bonito a gente conversar com um par, né? Estar entre os seus E aqui no programa, eu sempre estou entre os meus Mas hoje, em especial, eu estou entre os meus Porque afinal de contas, o Valdoni é meu colega Meu colega de profissão Que eu não conhecia Que atua aqui em Santa Maria Atua na área criminal Na área, em outras áreas também E que a gente se conheceu em função das eleições da OAB E da constatação Minha gente, meu amigo, meu parceiro, meu ouvinte Meu telespectador De que em Santa Maria nós temos sim Muitos advogados e advogadas negras Que fazem uma advocacia diferenciada nessa cidade Muito obrigada por estar aqui Seja muito bem-vindo Eu que agradeço Agradeço muito ter recebido esse convite Acho muito interessante, importante o teu programa E estamos aqui à disposição para bater esse papo descontraído E reforçando, né? Colegas de profissão e tão próximos dentro desse teu viés, né? Do programa, assim, acho que é super importante E como a gente Eu sempre digo Um movimento Como o nosso movimento é importante, né? Valdoní Nós, enquanto pessoas dessa comunidade Temos a valorização Olha, nós temos advogados negros aqui Atuando e atuando com excelência Fazendo um trabalho extraordinário Porque todos nós temos uma dedicação Apesar de que eu acho que a gente foi marcado Pela necessidade de estudar e estudar mais A dificuldade impõe isso já desde novo, né? E aí a gente, mesmo não atuando na causa De frente, vestindo a camisa A gente sente isso E no nosso caminho único, solitário A gente vai encontrando as barreiras E vai descobrindo como driblá-las, né? Como superar isso Eu acho pela resiliência do povo negro, né? Acho que isso é marcante É, e eu acho também interessante assim Quando você diz bandeiras Quando eu entro num restaurante E eu vejo uma pessoa negra sentada Degustando sua alimentação Um bom prato Ou em algum outro espaço Eu me satisfaço Eu fico feliz Porque eu sei que o fato dela estar ali Significa que amanhã, hoje pode ser um Amanhã serão dois Depois serão três Daqui a pouco vai ser normal Vermos as pessoas negras em todos os lugares Que talvez pra nós dois A gente ainda chegue nos lugares E sejamos só nós Ou um ou outro Mas a gente Se a gente tá lá agora É porque amanhã Teremos mais pessoas Isso é simbólico É significativo Embora a gente Não levantando bandeira Exato Mas a nossa figura lá Representa pra quem ainda não tá lá Exato E eu acho que isso também É uma luta individual E que cada um vai reforçando Uma luta dentro desse coletivo Exatamente Me diga Família de Santa Maria Nascido e criado em Santa Maria Sentindo o que é Santa Maria É que a gente vem de fora Então a gente chega E a gente vai se espraiando Mas quem ainda aqui Vivenciou Nasceu aqui em Santa Maria Eu sou natural de Santa Maria Nasci e me criei aqui na periferia Em Santa Maria Mas meus pais são de fora Meus pais são de Restinga Seca Hoje reconhecido quilombo Olha só São Miguel dos Carvalhos ali Então a minha mãe tem origem ali Eu tenho tios, parentes, primos E durante a minha infância toda Eu vivi os finais de semana lá Com meus avós Que eram lá Vivenciou o quilombo Eu vivi a construção do quilombo A transformação da área Que era só uma periferia De uma cidade pequena Uma área rural Na transformação Todas as pesquisas Toda a historiologia Toda a genealogia Das famílias que iniciaram Eu tive uma participação pequena Minha irmã participou mais Como pesquisadora junto De um outro professor Da Universidade Federal de Santa Maria E aí eu pude acompanhar Eu era bem novo ainda Mas pude acompanhar aquilo E achei o máximo Porque é uma fortificação Tu está criando forças Para aquelas pessoas Se reconhecerem como tais Eles eram mais umas centenas de pessoas ali Mas eles não conheciam a própria história E a partir daquele momento Eles criaram cooperativas Eles têm hoje Tiveram projetos aprovados Pelo governo federal Receberam diversos recursos E acompanhamentos Que possibilitaram hoje Que diversas pessoas de lá Têm um estudo de qualidade Saíram Buscaram o mundo E isso foi Foi muito importante Marcou bastante Assim Na minha vida E aí assim Veja bem Você Já sentiu a vida Marcada Pelo reconhecimento Do espaço Do espaço Com quilombo A construção Na verdade A construção Não Mas A juntar Todos os elementos Para a construção Dessa identidade quilombola Tu consegue se sentir quilombola? Sim Eu me sinto Porque Eu acho Que eu venho de lá E sabe Eu venho disso A minha Minha pessoa Foi formada Pelo meus avós Pelos que ensinaram meus pais Doutrinaram eles De serem do jeito que são E os meus pais Transmitiram muita coisa E quando meus pais Não estavam juntos Meus avós estavam Meus tios estavam Então Eu tive toda essa influência E a vivência do campo Mas não desse campo glamourizado Hoje Que é bonito de ver Mas daquele campo humilde Do pobre Do trabalhador diário De ir só com uma marmita Para trabalhar 12, 13 horas No meio do campo Minha mãe cortou a rosa ainda Com foicezinha Naquela época Menor de idade Todo aquele sofrimento Que a gente vê Nos livros históricos E não na prática Mas então Essa vivência Que eu tive com o povo Ali Com os meus tios E meus avós Eu pude Te receber deles Não A gente fazia assim Então tudo isso Foi construindo E a minha personalidade Tem grande parte Essa construção E aí depois A gente absorve Bastante coisa da cidade Também Onde eu nasci Nasci Me criei Estudei Mas sem Nunca Nunca Negar as origens Nunca neguei Agora Eu tenho assim Eu tive o privilégio De ser criada com vó O meu avô Paterno Faleceu muito cedo Então O meu pai Era um nenê De quatro irmãos E tinha avó Minha bisavó A Isabel E a avó Noemi Então eu consegui Crescer com elas E com a misticidade Delas Com os ditados Delas Eu lembro Que uma vez Eu tinha uma Ai Pode chamar de borralho Não se chamam Era um negocinho Que colocava brasa E eu peguei Uma escova Ó Verdade Peguei uma escova De cabelo E comecei a tirar O cabelo E colocar Mas Para que não se queima Cabelo Isso aí Não presta Queimar cabelo Não presta Como a gente Cresceu Com as negras velhas Dizendo o que presta O que não presta O que pode O que não pode O que pode O que não pode fazer Tem muito disso E a nossa cultura É cheia É permeada Só que isso Nos fortalece Eu não sei Eu sempre acho Que quem cresceu Com avô e com avó Cresce Vendo o mundo Diferente Não sei se Tem um amor A mais O que Mas tem uma mística Ali Eu acho que A gente consegue Se identificar mais Com os avós Porque não tem Uma imposição Como pai e filho Talvez aquilo Que o pai Ter transmitido Para o filho Surge muito Como uma imposição Pela autoridade Já o avô Ele não tem Essa autoridade A casa do avô É praticamente livre Então a gente vai E se dedica E eu gostava muito De estar com meu avô Meu avô tinha Uma junta de boi Tinha que ir para fora Eu adorava Andar em carreta De boi E ele me ensinava Então Minha infância Foi repleta De várias aventuras Junto com meu avô Que legal E é muito interessante Tu ter vivenciado Essa vida No campo Tu ter acompanhado Acompanhado Essa formação Esse reconhecimento Do quilombo E o quanto Isso é importante Para a tua constituição E para todas Aquelas pessoas ali Como significa Talvez Talvez se eu não tivesse Essa proximidade Com os meus avós Eu não teria tanta força Para dizer Não, eu sou descendente deles Talvez Eu olharia com estranhidade Ficaria um pouco mais distante Ou talvez Nem me sentiria parte Daquilo lá Já por eu ter Tido tanta proximidade Conversado com tantas famílias Lá Durante o período De reconhecimento A gente pôde ver Que tinha uns Que tinham medo disso Capaz Tinha medo Talvez por ser Agora sim Rotulado Como quilombolas E excluídos De vez Eles não sabiam Até que ponto Isso traria uma união Para eles também Então toda essa dificuldade Assim vai nos colocando Caminhos E esses caminhos Vão mostrando Que a gente tem que se unir Mesmo que a gente Não levante a bandeira Vamos estar perto De quem levanta Então Exato Vamos apoiar ele Vamos apoiar Mesmo que em silêncio Só não atrapalhando Já estamos ajudando A gente já está próximo Já está ajudando Mas eu reconheço Assim, ó, que às vezes Tem uma crítica, né E quando a gente Trabalha com mulheres negras Tem essa noção Assim Ah, Deborah Mas se eu me identificar Como uma mulher negra Eu vou ter que sair Levantando bandeiras E lutando contra o racismo Eu disse, olha A nossa existência Dentro dos espaços Onde a gente está Desde que a gente esteja Em como uma mulher negra É mais que suficiente Tu já está colaborando Muitíssimo Para a melhoria da sociedade Para a mudança Da estrutura social Exato Sabe, assim, ó Eu lembro que era uma psicóloga Com quem eu conversava Eu disse Saber que tu és uma psicóloga negra Para mim é Já me satisfaz imensamente Se tu disser assim Ah, tu não vai pegar uma Vai pagar um Não vai pegar um tambor E bater ali na praça Não precisa Não precisa Tu sendo uma psicóloga negra Lá no teu escritório E para mim No teu consultório Para mim já está E que isso não cause estranheza Das pessoas Quando contratam uma consulta Ou contratam o teu serviço E chegam lá E tem um espanto De ver tu sendo negro É isso que a gente quer Ocupar os espaços Para que isso seja natural Exato Para que isso seja natural Para que teu currículo Não precise ter uma foto Exatamente Só o teu nome E teu currículo Já seja suficiente Para as pessoas Te abraçarem Te acolherem E te buscarem Exatamente Eu acho que isso É essencial Estarmos e sermos E quando tu diz assim Eu sou um quilombola Sou descendente de quilombola O orgulho desse pertencimento Também É outra coisa Que basta por si só Basta por si só Basta É Basta Não precisa Não preciso falar mais nada Porque nós vivemos a vida Com a negação da negritude E quando tu faz a afirmação da negritude A gente vale por si só A gente já se realiza Quando a gente vê alguém fazer isso Também a gente fica bem feliz Sabendo que a pessoa está livre Está tranquila Nessa vida dela Que ela escolheu Exatamente Isso é importante Olha só Hoje conversando com o meu colega Valdonim A gente já volta Programa Viva Buntu Apoio Cultural Estúdio Ubra Santa Maria Com cursos excelentes Cursos presenciais EAD Ou híbridos Que cabem com certeza No seu orçamento Encrespando Estética capilar A beleza é o bem estar Dos seus cachos Avaliação Detox Revelador de cachos Nutricortes Nutricortes Transformação de cachos Você vai ficar linda Clínica Algo Mais Clínica Algo Mais Multiprofissional Psicólogos Nutricionistas Fisioterapeutas Fisioterapeutas Psicopedagogos Terapeutas ocupacionais Profissionais excelentes E comprometidos E comprometidos para cuidar da sua saúde Triste Triste Angustiado Cheio de problemas E sem ninguém para conversar Então diz que 188 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV Centro de Valorização da Vida De orelhão, celular ou telefone fixo A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias Ligue 188 e receba apoio emocional Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira Suja a mão de terra Vamos começar esse reflorestamento? Nós! Faça florescer floresta Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento Programa Viva Buntum Programa lindo Eu sempre digo que é lindo Como é que eu vou dizer que é feio? Não posso dizer que é feio, né? É um programa lindo da TV Santa Maria Onde a gente aqui conversa com pessoas extraordinárias E graças a Deus Uma com uma história mais linda que a outra Para lhe encantar Para mostrar para você essa diversidade Da nossa população negra de Santa Maria Hoje aqui conversando com o meu colega Que descobri que aquilo é um bola A necessidade que a gente tem desse reconhecimento Dessa valorização E sim de parar com o estranhamento das coisas Valdoni, como é que foi vir Escolher a área do direito? Como é que você é advogado? Gosto do direito? Como é que chegou nesse caminho? Bom, na verdade nem eu sei É difícil a gente achar um marco que transforme, né? Mas ao partir do momento que a minha irmã Apoiou esse projeto Junto ao professor da universidade Eu pude ver que existia Uma necessidade da gente compor os elementos Da sociedade Seja no direito, seja na saúde Seja em diversas áreas Mas o marco mesmo foi quando ele me indicou Na época ainda era possível Indicação de estágios, né? E cargos de confiança Não precisava ter prova E aí eu fiz um estágio Junto à Câmara de Vereadores Indicado por um outro Vereador negro também E ali eu pude ver um outro mundo, né? Eu vivi, me criei numa periferia Onde tinha poucos negros E as oportunidades eram poucas Minha mãe veio muito cedo de fora Trabalhando como doméstica Meu pai como pedreiro Então limita muito, né? O conhecimento da gente para estudar Ou para que estudar, né? A gente sabe que tem que estudar Mas sem muita força E naquela época a minha irmã Conseguiu passar no vestibular Fez Ciências Econômicas na Federal E também era vestibular Não tinha as facilidades que o Enem tem hoje, né? Com as possibilidades de discurso online Então era muito difícil E isso eu acho que mudou Tanto para mim como para muitos outros Eu acredito também Porque minha irmã foi a primeira Pessoa da família A conseguir entrar numa universidade Ainda mais na Federal de Santa Maria Que na época era a mais concorrida da região Acho que não tinha tanta concorrência Para outras áreas, para outras faculdades E aí aquilo ali me deslanchou Eu acho que eu tenho que estudar para alguma coisa Só não sabia ainda por quê E aí com aquele estágio na Câmara de Vereadores Eu pude conhecer uma outra figura Extraordinária, de luz iluminada Que começou a estudar direito E disse Cara, tu vai ser meu estagiário Foi a primeira coisa, né? O advogado tem isso Tu vai ser meu estagiário Vai ser meu estagiário Mas foi o Ariel O Ariel me abriu assim Um mundo que eu não conheci Ele tinha uma forma de ver o mundo Completamente diferente É um ser de luz mesmo, né? E aí me mostrou Eu disse Cara, mas eu não tenho como Não tenho como Como é que eu vou passar na faculdade de Direito? Ele disse Não, cara Tu te esforça um pouquinho Vamos lá Te ajudo Vamos lá Aí no meio daquilo Ele já estava gostando Ele disse Não, a gente consegue uma bolsa aqui A gente consegue um ProMune ali Vamos fazer um Fies ali Vamos dar um jeito O importante é tu passar no vestibular E tu conseguir E aí eu consegui Passei em 2005 Na Fadisma Ele já estava um ano à minha frente Então ele compartilhava muito o conhecimento dele Ele vinha e me auxiliava E naquele tempo eu estava no quartel também Então tinha uma condição de pagar a faculdade Fazia duas, três cadeiras Só para manter o vínculo Até conseguir alguma bolsa E aí tinha um desconto por ser militar Pagava três cadeiras Era difícil, mas Vai E aí a gente vai A gente foi E aí cursei três semestres E aí veio a Missão de Paz Aquela 2007 para Santa Maria Onde eu fui para o Haiti E aí eu tive que trancar a faculdade de 2007 Mas também é uma experiência Ah, única Impagável Eu abri mão de tudo para ir Para conhecer e verificar Ver com meus próprios olhos Verificar aquela situação tão degradante Que a gente vê assim Outro ser humano E aí eu fiquei seis meses fora Quando eu voltei Eu já não consegui voltar Com o planejamento que eu tinha Pois eu tinha cinco anos de contrato com o quartel Ainda que eu poderia terminar de cursar Mas eu não tinha condição de me formar em cinco anos Porque eu tinha atrasado muito a faculdade Então eu escolhi outras áreas Eu fui buscar um técnico Fiz um curso técnico Em 2010 terminei o curso técnico Fui fazer o estágio Daí eu disse Não, agora eu vou estudar Eu vou fazer o direito de novo Aí fui Aí fiz Pelo ProUni também Fui selecionado E fiz Na UFN Hoje UFN Na época era Era a Unifra E aí comecei de novo Praticamente do zero Com certeza Por causa do currículo Passou muito tempo também Não tinha como aproveitar A cadeira Tanto tempo depois E aí Cursei Toda a faculdade Pensando em advogar Não quero outra coisa Não quero outra coisa Até porque A inspiração Que me levou por direito Era para ser advogado Não era para fazer um concurso Não era para outro vínculo Se não advogar Porque isso era importante Tu está ali Naquela parte mais sensível Da população Auxiliando Ajudando Então eu sempre Sempre quis advogar E com três áreas ali Que era Direito de família Sucessões O direito penal Que eu achava Muita injustiça E ainda Acho que só aumentou Quanto mais eu estudei Eu vejo mais injustiça No direito penal E também Na área trabalhista Porque eu acho Que a população mais carente De assistida É a que mais sofre E tem menos informação Então deixei sempre Essas três áreas Para decidir No último semestre Vamos ver Lá no último semestre Eu escolho qual Que eu vou seguir E na verdade Não consegui escolher Atuo nas três Até hoje Acabo atuando Nas três áreas Hoje Porque a gente Montou um escritório Somos dois advogados Sócios Mais alguns parceiros Que trabalhamos Mas a gente Não consegue Se dedicar Só a alguma coisa Embora eu tenha Um viés mais criminalista Gosto mais A gente acaba Atendendo os nossos clientes Em outras áreas também E até porque tem Eu vejo isso também Lá no escritório Então às vezes Vem um cliente Que é teu cliente Há anos Que já Compartilha Compartilhou a história De vida dele contigo Doutora faz tal coisa Vai dizer que não faz Não tem como Vai dizer que Não tem Tem que dar um jeito Aí vem as parcerias Legal Para que a gente Possa continuar Atendendo E eu acho que também Merecendo a confiança Desse cliente Porque é uma relação Completamente de confiança E aí fica até complicado Tu indicar uma pessoa E tu não acompanhar Aquele processo Então aprendi muito Fazendo isso Com os meus clientes Que vinham do criminal Levando para outra esfera O cível mesmo Alguma outra coisa Mas acompanhando o processo Pela confiança O cliente vai vir Vai conversar comigo Ele vai querer saber De mim Embora tenha um outro advogado Atuando na causa Para ele Com mais expertise Mais conhecimento Então eu aprendi muito Porque eu tive que me dedicar A isso Para poder dar Resposta para o cliente Para poder estar Com o meu cliente Nossa E quando vem agora Para participar Da OAB Com a questão Das cotas Eu vou ser bem séria Me convenceram Porque eu sempre fui muito Me envolvo com outras coisas E a OAB Sempre ia ficando de lado Mas eu achei importante Eu acho que surgiu Ali Não sei como é que tu Vês isso Parece que surgiu A identificação Por colegas Que antes Eu não sei se eles Sabiam que eles eram negros Eu acho que eles Tomaram conhecimento Da sua origem ali Eu acho Para mim não foi natural Para mim foi natural Porque eu já tinha Ratificado Essa essência E essa origem Negra E quilombola Mas para muitos Eu vi que eles Ficaram se questionando Em que cotas Eu me encaixo Exatamente E aí até a gente conversou Bastante sobre isso No momento ali Da assinatura Dos requerimentos E de entregar os documentos Para a composição da chapa E tinha muitos ainda assim Tá, mas será que eu me encaixo? Será que eu sou pardo? Será que eu não sou? Porque falta esse conhecimento E talvez aquele que nunca Precisou Conversar sobre isso Ele realmente Ele não conhece A necessidade das cotas E aí fica Um assunto solto E essa vez A advocacia fez com que Isso fosse Conversado por todos Por quem pertence a cotas E por quem não pertence Vamos sentar Vamos discutir Vamos olhar a necessidade Assim como da cotas Para a mulher Vamos olhar também isso Onde é que tá a mulherinha? O que que eu tô fazendo? A gente já tem mais de 50% De mulheres advogadas No nosso estado Como que a gente não vai ter Mais mulheres Compondo chapas? Exato E isso Eu acho que foi Bem interessante Muito importante Trazer para a consciência Algo que de repente Tava lá guardadinho A valorização Dessa ancestralidade Dessa raiz E a identificação Disse enquanto profissional Atuante E saber E aí eu acho Que isso é muito importante Que o nosso telespectador Perceba Tá tudo bem em ser negro É bom ser negro É maravilhoso ser negro Sabe? É assim ó É tu se apropriar De uma história Que foi sofrida Mas que é uma história Vitoriosa É uma história assim ó De superação De resistência Que nos orgulha muito E além disso É fazer parte Da construção De uma nova história Exato Porque talvez Para os meus filhos Meus netos Eles não vão participar disso Porque já vai estar Naturalizada A participação do negro Do pardo Do indígena Igual na sociedade Mas hoje A gente tá mudando A gente tá transformando Seja com bandeira solitária Fazendo seu trabalho lá Ou seja no coletivo Mas a gente tá transformando É A gente tá aí E essa cultura Que a gente procura Evidenciar É pra que ela seja valorizada Por exemplo Quantas vezes A gente identifica A nossa contribuição Enquanto comunidade negra Sempre voltada para as artes Para a cultura Para os esportes Show de bola Realmente Contribuímos muito Nessas áreas Mas nós contribuímos Com esse bracinho aqui Que trabalhou Com o braço dos teus avós Os nossos Os meus avós São braço forte Ou seja A gente contribuiu Economicamente Para a construção Desse país Talvez Esse olhar De perceber Que nós contribuímos Com o trabalho Com o trabalho mesmo Ainda é uma caminhada Que a gente vai ter que fazer Por maior riqueza Que tenha uma cidade Ela não se constrói Se não fosse a periferia E eu costumo dizer Que boa parte Da negritude Das pessoas negras De origem negras Elas estão na periferia Então pra mudar isso Pra que a gente não tenha Essa cisão A gente precisa olhar Para aí Mas a gente tem Uma cidade linda E maravilhosa Graças às forças Que se uniram Saíram da periferia Vieram para o centro Aqui talvez A gente não tenha Tanta separação Porque é uma cidade menor A gente ainda tem Essa integralização De diversas periferias Misturadas Mas a gente vê Essa necessidade De valorizar O povo negro Que constrói Que bota a mão A gente tem Santa Maria Com as universidades Com as faculdades Talvez discutiu mais A questão das cotas Do que outras cidades Exatamente Porque ela tem A federal aqui E as cotas Veio para reforçar A necessidade De dar oportunidade Mas outras cidades Talvez não tenham Mas saibam Saibam Que nessas cidades A periferia O povo negro Constrói diariamente Uma cidade melhor O povo da periferia Indígena Mulher Preto Branco Pardo Estão construindo Para o bem do coletivo Acho que isso é Bacana Da gente parar E pensar E conversar Como a gente está fazendo Hoje Exatamente Muito obrigada Muito obrigada Valdoni Muito obrigada Por teres vindo Saindo dos teus afazeres Para a gente bater Esse papo aqui E levar para os nossos ouvintes Essa visão linda Do mundo Muito obrigada Agradeço Muito obrigado Obrigadão Você que nos acompanha Que está sempre por aqui Muito obrigada Pela sua presença Pela sua audiência Colabore conosco Divulgue o nosso trabalho Se puder compartilhar Esse vídeo Com outras pessoas Indicar o Viva Buntu Para que venham conhecer também Se quiser nos mandar Uma mensagem Uma sugestão Alguma coisa Fique à vontade Você sabe que aqui Você nos ajuda A fazer esse programa Todo dia Sempre e cada vez melhor Valdoni Viva Buntu Viva Buntu Viva Buntu Programa Viva Buntu Apoio Cultural Ubra Santa Maria Com cursos excelentes Cursos presenciais EAD Ou híbridos Que cabem Com certeza No seu orçamento Encrespando Estética capilar A beleza É o bem estar Dos seus cachos Avaliação Detox Revelador De cachos Nutricortes Transformação De cachos Você vai ficar Você vai ficar Linda Clínica Algo mais Multiprofissional Psicólogos Nutricionistas Fisioterapeutas Psicopedagogos Terapeutas Ocupacionais Profissionais Excelentes E comprometidos Para cuidar Para cuidar Da sua Saúde Sexta-feira Música 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 Legenda Adriana Zanotto